Camila Vitoria E agarrei com o forte que você me deu Fiz carinho, eu sei que você gosta Do seu carinho eu gosto também São seus os meus melhores beijos E o seu é tudo o que eu desejo São seus os meus melhores beijos E você é tudo o que eu desejo Mendo quem se fosse um beijo O primeiro encontro só você e eu Nossas promessas, nossos planos Era o começo de um novo amor Sempre antes de mim eu pensei em você E eu sei que você pensa em ninguém Eu vou te amar até o fim da minha vida Um grande amor assim só tem parte Eu vou te dar São seus os meus melhores beijos E o seu é tudo o que eu desejo São seus os meus melhores beijos Você é tudo o que eu desejo São seus os meus melhores beijos E o seu é tudo o que eu desejo São seus os meus melhores beijos E o seu é tudo o que eu desejo E o seu é tudo o que eu desejo 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 Eu não posso gostar de você Eu não posso gostar de você Mas quem diga eu sei que eu posso escolher Você entrou na minha vida de repente E já te dou fazer de tudo diferente Esse seu jeito chamou minha atenção E em pouco tempo ganhou meu coração Porque você me completa sem saber E me faz mesmo quando é sem querer Mas a dor em te ver é descritível Porque eu sei que esse amor é possível Eu não posso gostar de você Eu não sei como isso foi acontecer Eu não posso gostar de você Mas quem disse que eu posso escolher Se eu pudesse mandar o meu coração Não sofreria com essa desilusão Mesmo sabendo que você já tem alguém Que te ama e sempre te fez tão bem É tão difícil pra mim ter que aceitar E já não dá mais pra enganar Meu coração que não quer esquecer Eu não posso gostar de você Eu não posso gostar de você Não sei como isso foi acontecer Eu não posso gostar de você Mas quem disse que eu posso escolher Eu não posso gostar de você Obrigado.